Na companhia do amigo José Vicente Cossetti, nós vamos estar agora percorrendo um pouquinho do que é a vila municipal, esta importante vila da cidade de Monte Alto SP. Vicente, você vai pilotando o carro aqui e começamos ali pelo Lanfrede, uma indústria que existiu em nossa cidade e que deu muito emprego. Na verdade eu vila municipal como esta aqui, na rua Oswaldo Cruz, que é a rua do Lanfrede. Aqui, logo na primeira rua aqui, Zé, tinha aquela estrada boiadeira lá com a Dona Marina Falou o Zidim, vamos mostrar onde é que é. Aqui nós já estamos em outra rua, essa rua José Rodrigues de Arruda Juno, que é a antiga Rua dos Diamantes, agora hoje é José Rodrigues de Arruda Juno em homenagem ao pai do Chiquinho Arruda, o vô do Leonardo Arruda. Deixa eu ver se nós descem aqui, peraí. Dá uma paradinha, aqui a gente faz uma filmagem, acho que já não dá pra descer mais ali, viu? É que tá bom, vamos descer lá, Zé. Bom, aqui temos o fundo da indústria Lanfrede e aqui era a rua Boiadeira. É a rua Boiadeira que tinha uma passagem, uma passagem por baixo da pista, onde que passava os gado aí pra ir pro matadouro, acredito que seja pra isso daí, ou até pro pessoal ir pro outro lado lá da cidade, que ela saia ali da, no fundo ali daquela fábrica de banco, acredito eu, entendeu? E tá hoje, tá tampado ali, não tem mais, mas tinha uma passagem ali, por baixo da pista. Vamos conhecer um pouquinho mais da Vila Municipal. Bom, vamos rodar. Bom, agora já estamos... Essa aqui já é a segunda rua. Segunda rua, que é a Esmeraldas, né? É, a Esmeraldas. Antigamente, a de cima era a Diamantes e ela passou... José Rodrigues de Arruda Junior. Foi trocado o nome. Aí a Diamantes é a última lá no fundo do teatro, lá. Passou o nome pra lá. Agora, o que você vai por aqui? Estou aqui agora na dona Aparecida Réquia, né? E também temos a dona Suzete, né? É filha. Filha, né? Vocês moram muito tempo aqui na Vila, né? Sim. Faz muito tempo. Já faz mais de 60 anos? Faz muito, muito, muito. Quando a senhora veio pra cá, tinha poucas casas? Não tinha nada aqui. Aqui era um... Um buraco, né? É. Era a Vila do Carrapato. Vila Carrapato, o pessoal falava porque tinha bastante animais, né? É, isso da prefeitura. Ah, sim. Tem a história da prefeitura. Isso. Aqui na esquina tinha um valetão ali, que... Barracão, tinha um barracão na esquina ali, onde é o Turcão. E ficou uma vila muito bonita, muito boa e bem centralizada, né? Sim. Quem tá lá? É o Vicente. É o Vicente, né? A ferrovia. É, passava a ferrovia. Na época que vocês moravam aqui, tinha ferrovia ainda? Tinha, tinha o trem. Foi uma grande perca isso também, né? Pra quem não era nada. Que coisa, né? Agradeço o depoimento de vocês, viu? Tudo bom. Tá bom. Bastante longevidade e saúde pra vocês, viu? Obrigado por ter dado essa entrevista, viu? Obrigado. Isso colabora muito pra gente buscar a história da cidade aí, viu? Sim, sim. Tudo bom pra vocês. Hoje já tem essa escola aí do Ângulo aí, ó. Isso. Essa visão aí, ó. Isso aqui também era um terreno tudo perdido aí. Acidentado, né? Era um terreno, acho que era da empresa Itamaraty na época. Eles colocavam ônibus na época, né? Quando guardavam ônibus aí, aí depois esse pessoal do Ângulo aí acabou comprando e fazendo essa escola aí. Dona Ilda mora muito tempo aqui na cidade e principalmente nessa casa na Esmeraldas, né, Dona Ilda? Já há quase 40 anos aqui já. E a senhora trabalhou muito tempo na radicultura também, né, Dona Ilda? 30 anos. Trabalhou na casa poroquial também, né? 12 anos quase. Poxa vida, bastante tempo, né? Ah, tem que ser, né? A gente tem que procurar trabalhar, né? Isso. Ficar deitado não dá não, né? Fazia acho que muitos anos que eu não via ela, viu Vicente? E quantos anos nós é amigo, né? Amigo há muito tempo, nossa. Fiz ginástica com você. Fez a parte de yoga. Ainda faço ainda. Olha que beleza, que ótimo, né? Olha só que maravilha. Sempre essa pessoa assim dinâmica, sorridente. Eu faço sempre, e aí ó. Mas e essa cara, hein? 86 anos. 86 não parece, hein? Maravilha. Isso é que nem vinho. Quanto vai envelhecendo, melhor vai ficando. Ei, Dona Ilda. Ô Dona Ilda, a senhora quando veio pra cá, no caso, a senhora era casada, o marido trabalhava na prefeitura. E vocês conseguiram o lote aqui na época, né? É, o doutor Maza. Na época do formato. Foi sorteio, né? Sim. E a gente ganhou o último lote, mas foi nosso. Nossa, o último lote da vida. 17 lotes. Era o número 17. É. O último nós que ganhamos. Sim. E quando a senhora veio aqui, tinha poucas casas? Ah, tinha, tinha. Já tinha essas daqui, já tinha tudo, né? Só não tinha essa aqui, e aquela daqui do lado aqui não tinha. Mas pra baixo aqui não tinha mais nada. Era um buraco aqui antigamente, né? É, pra cá era um buraco. Aqui era um pasto, né? Que eles punhavam cavalo aqui. Tinha chiqueira de porco lá embaixo. Sim. Então a gente pegou tudo isso aí aqui. Os fedores do porco. Carrapato dos animais. É, o Olimpio passava com a carrocinha pegando lavagem. É. A gente juntava lavagem pra eles. É verdade, tinha o seu Olimpio também, com certeza. E tinha aqueles da Fátima Henke lá. O irmão dela passava também com a carrocinha pegando lavagem. Não chupava lavagem. Sim. É, você vê. E ficou bem centralizado, né? Bem pertinho de tudo, né, Dona Ilda? Ficou tudo, tudo. Uma pena agora foi que eles tiraram a nossa mão da escola aqui. Deu preferência pra escola. Eu vou falar porque você já tá aqui, né? Então nós tem que dar a volta na rua do Estopaze, pra entrar aqui. Ou se não ir lá na igrejinha pra nós entrar aqui, porque é o dia dos meus casos. Por causa do fluxo de veículos, né? Mas assim mesmo, a turma da escola entra contra a mão. Nessa rua? Nessa rua aqui, senhor. E você vê o tumulto que faz aqui. Só que a André não pode tirar o carro dela um minuto. Até que a André dá a volta lá, chega aqui, não tem como ela nem amostar. É, porque o pessoal no fluxo deixa os alunos aí, né? É. Acaba virando esse tumulto aí, né? Então, e às vezes a professora lota de carro delas mesmo, procura aqui por causa da árvore, né? E a André chega pra almoçar, tem que vir por cima da calçada de moto. E se é o carro, tem que deixar lá no postinho, senão lá no outro cartelão. Tá certo. Mas o Thiago Tretronic, ele, aquele Baltazar que deram preferência pra escola. É, mas é de repente pra evitar qualquer acidente, né? É, mas não tem problema, porque eles fazem a mesma coisa. Tanto da escola vem contra a mão, tem dia que fica tonto. Porque os de lá vem, então tem umas que não querem dar a volta, lembra? Elas entram aqui pra pegar. Vocês vêm meio dia aqui pra vocês verem. O vulco, o vulco que é. É, o meio dia que vocês verem aqui, vocês vão ver como é que tá. Mas assim mesmo. Tudo de bom pra senhora, dona Ilda? Ó, tudo de bom. Você tá meio um abração pra vocês. Aqui agora a gente vai estar falando com algumas pessoas que residem neste importante bairro. da cidade. Começo pelo amigo José Vicente Cossete. Amigo de trabalho, uma pessoa que conheço, vem desde o tempo do seu pai e sua mãe, né? Sim, sim. Tudo bem, Vicente? Graças a Deus, é. Beleza. Você mora há quanto tempo aqui na Vila? Aqui na Vila faz uns 15 anos só. E... Mas nós temos um morador mais antigo aqui, que é a dona Marina. Ela apresenta ela pra mim. Dona Marina. Dona Marina do quê? Marina, parecida de Oliveira. É a mãe do Nerinho pintor, vamos dizer assim. Armando Angelito. Armando Angelito. Armando Angelito. Que jogava bola. Grande Angelito, hein? Grande ponta esquerda. A Marina pode contar melhor, Zé, pra você. Então Marina, a senhora mora há quanto tempo? É, eu moro desde os 10 anos, né? Quando começou a Vila. Isso. Aqui não tinha, não era nada calçado, né? Era tudo... Aqui era um buraco na grande realidade, né? Tinha um espaço bem... É, inclusive aqui nessa esquina tinha um buracão enorme ali que... É, foi aterrado tudo, né? Foi o Canale que acho que mandou aterrar tudo, né? Porque pra lá não tinha casa nenhuma. Então, pelas informações, foi o Maza que na época disponibilizou, né, para os funcionários, e inclusive no começo ele estava doando... Terreno pros funcionários da prefeitura. Os funcionários da prefeitura. Não, quem doou foi o Pizarro. Ah, o Pizarro? Pizarro. É, que doou os terrenos. Ah, sim. Aí a minha mãe tinha recebido um dinheiro do meu finado pai, que trabalhava na Cidade Ferro, e meu tio fez a casa pra ela. Que bom! Ficou uma grande vila, né? Bem centralizada, perto de tudo, né? Nós temos aqui o Clube Recreativo, logo do lado tem a Câmara Municipal, o Centro Cívico, né? Aí o Senai é onde passava o trem. Sim. O Senai já pertence já pro centro. 15 de maio ali pra cima. É. Tá 15 de maio. Ô Vicente, aproveita... Aproveita aqui o Cidinho Cotugno. Ah, o Cidinho Pintor. Aqui, ó. E vamos no final do Catatumba. Quem não conheceu o Catatumba? Gente boa. É, lá. Aqui é o Cidinho também. Ei, Cidinho. Tudo bem, cara? Tudo bem, graças a Deus. Você mora há quanto tempo aqui? Uns 68 anos, quase. Esse pessoal aqui é mais de 60, né? É, mais de 60. E um lugarzinho bom, tranquilo, né? Tranquilo. Perto do Verde aqui, né? Isso. Nós tinha um campo de bote ali também, né, Zé? Sim, sim. Que tiraram, né? É. Ali do lado, no fundo da capela. Antigamente tinha, inclusive, um parquinho infantil, né? Tinha um parquinho infantil. Tirou por causa de um pessoal desocupado, né? É. Que era no fundo da capela de São Judas aqui. Aqui, há muito tempo também, teve a indústria de Lanfredi, né? É, Lanfredi. Era uma empresa muito boa pra nós, né? Sim, sim. Tem o Lanfredi no final dessa rua, né? Isso. E nós estamos aqui na José Rodrigues de Arruda Júnior. Rodrigues de Arruda Júnior, né? Praticamente, Zé? Eles dizem que a Municipal, na verdade, começou do Lanfredi, na estrada de Servidão que passava lá, a estrada da Boiadeira, que passava lá, que ligava a associação nossa lá embaixo da Sabestre, que saia lá embaixo, lá na escola do SESI. Sim. Por baixo, tinha uma passagem ali. Então, começou a vila de lá pra cá. De lá, chegando até aqui no teatro. Isso. Que já é mais nova, né? Já é mais nova. Antigamente, o pessoal jogava lixo aqui, não jogava prefeitura? Jogava, tinha os carrinhos de burro. Isso. De tração de burro, né? Eles não tinham nem caminhão. É, tração animal, né? Isso. Certo. Aqui nós temos uma capela aqui de São Judas, que foi, parece com o ex-prefeito Fioravante Canale, que doou, né? Sim. E aqui tinha muitos cavalos também, que ficavam aí embaixo, pastando, né? É, os cavalos eram da prefeitura, que eram os burros, né? Que tem a ação animal. É. E tinha uma fama aqui, antigamente. A Vila Carrapato. A Vila Carrapato. Aqui nós moramos na Vila Carrapato. Não é Vila Municipal. Vila Carrapato. Não é, Marinho? Não é? Todo mundo, ah, você mora lá na Vila Carrapato. É, mas hoje não tem mais esse problema, né? Não. Não tem Carrapato, não tem mais, não. Mas a fama fica, né? Fica, fica. A gente anda na cidade aí, o pessoal fala, ah, você mora lá na Vila Carrapato. Sim, sim. Eu moro na Vila Carrapato. Sim. Barbaridade, Cidinho. Obrigado pelo depoimento aí, viu? Obrigado por você, viu? Vicente, muito obrigado por estar nos auxiliando aí. Nada, José. Dona Marina, muito obrigado por essa atenção, viu? Tá vendo? E espero que fique por muitos anos aqui ainda, viu? Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Nós somos os mais velhos aqui da rua, né? Né, Marinho? É. É. É, não tem mais velho aqui não, né? É, nós somos. É. Isso é grande. Pode contar alguma do Mulato aí que você tá gravando já? Vamos, vamos falar do Mulato. O Mulato falou que o cara deu um tiro na Ayumas. É. Tiro na Ayumas. É. Deu um tiro em Ayumas. Veio sair a bala aqui no barreiro. Ô. Vê aí. Analisa agora. É a parede do Moçato, né? É a parede do Moçato. É a parede do Moçato. É a parede do Moçato. Manda aí essa daí. Vamos, vamos. Já tá gravado aqui. O cara atirou em Ayumas e passou perto da orelha do cara. O cara tava lá no barreiro, o cara querido. Poxa, ali ali. Obrigado pelas informações, viu? Tudo bom pra vocês, hein? Alô, José. Alô, José. Boa sorte. Bom, vocês continuaram da Esmeraldas. Aqui agora a gente tem Duque de Caxias, né? Ali tem também uma UBS. Exílio Peloso. Exílio Peloso. Um importante gráfico aqui do Monte Alto, do Rubinho, né? É o Rubinho com o Antônio. Isso. É o fundo da Câmara Municipal aqui, ó. Isso. Já é o fundo da Câmara aqui. Aqui fecha a Esmeraldas, né? E pega o Centro Cívico aqui, né? Centro Cívico. Isso, tudo. Teatro, tudo aqui. Aqui é a maçonaria. Maçonaria. Bom, aqui agora já estamos lá na Rua dos Topazios. Aqui já é o final da Vila Municipal, né? Sim, sim. E essa que desce aqui é a Duque de Caxias? Essa daqui é isso. Isso é a Duque de Caxias. A Vila não é muito grande, né? Não, não é. E tá muito bem constituída, né? Sim, sim. Tá no centro, né? Tá um local bom. Um local perto do comércio, entendeu? E ali vem a Santos Dumont. Sim, aqui é a Santos Dumont. Ali é o final da Santos Dumont também. Esse é o final da Santos Dumont. Isso. Isso. Aqui tem uma travessinha aqui, que é a travessinha do Rubi, Zé. Isso. Só tem esse pedaço aqui, ó. Que ele pega ali na Esmeralda. Deixa você filmar aqui. Ele pega... Joga aqui... Ele começa na Esmeralda, né? Joga aqui na Topazio. Termina aqui. Termina. Travessa dos Rubi, essa. Essa aqui é a rua da igreja do São Judas. José Soares de Melo, né? José Soares de Melo, né? Aqui é José Soares de Melo. Aquela. Isso. Oswaldo Cruz, que é a rua do Lanfredi, né? Que é a primeira rua. E ela morre logo ali à frente, né? Isso. Ela começa lá no Lanfredi. Bem em cima do Lanfredi. No Lanfredi com a 15 de Maio, começa lá. E termina aqui no final, pra baixo do Topazio. E ela se encerra logo ali à frente. Se encerra aqui. Onde também dá pra avistar a pista, né? Isso. É onde passava a... A estrada Boiadeira, antigamente, que passava. Vamos ver se tá aberto aqui. Mas tem um... Tem uma passagem aqui por baixo do asfalto. Um... Atrás do Lanfredi. Sim. Essa estrada Boiadeira. E aqui ainda temos o Lanfredi. É. Aqui é o fundo do Lanfredi. A lateral dele. Os fundos e a lateral. E aí tem o SP-326. SP-326. No qual passava... Esse gado passava aqui. Tinha uma passagem embaixo aí. Por baixo da pista, pra poder o animal passar aqui por baixo. Não passar pela pista, viu? Então eles... Direcionavam o pessoal nessa estrada Boiadeira aí. Era uma estrada mais fundo. Então você vê que ela tá quase rente com a pista. Isso aí foi até errado na época. E sair aqui atrás do... Do barracão do Dalseno aqui. Hoje que é a serraria do... Do Vada. Monte Alto Paletes aqui do Vada. Viu? Sair aí. Estamos aqui agora, Vicente, com o seu... Antônio Cotelesi. Esse é o grande relojueiro. É o último relojueiro em atividade em Monte Alto. É, é. Tudo bem? Boa noite a vocês. Você mora muito tempo aqui na Vila Municipal, né? Ah, desde o nascimento. Sessenta anos. Sessenta anos. Você mora em que rua aqui? Esmeraldas, segunda rua. Isso. Era a Rua 2. Ah, antigamente, né? Vocês não ouviram falar da Rua 2? Sim. Era a Rua 2. Hoje é a Rua das Esmeraldas. Isso. Muito legal, hein? Essa era Diamantes. Isso. Hoje é José Rodrigues Júnior. Isso. Ele estava comentando aqui, o Vicente. Muito bacana, hein? Mudaram, mas estamos aí. Fica bem centralizado, bem no centro da cidade, hein? Com certeza. É o bairro mais gostoso, né? Sim. Está tudo dentro da cidade. Prazer em revê-lo. Obrigado. Para vocês também é um bom dia, viu? Dá nem boa sorte, garoto. Obrigado. Tudo de bom, viu? Bom dia. O escritório, né? Da indústria do frio. Da indústria do frio. Isso. A fabricação da Fundição Laufrede. Da Fundição Laufrede, né? Na qual contribuiu muito pro progresso da cidade, né? Do outro lado a gente tem a parte do centro. Sim, sim. E aqui a gente tem do lado direito, né? Hoje é uma escola, mas... A escola Oraiudes aqui é do lado direito, fica pro centro, né? É. Aqui é mais uma escola. Que antigamente era um parquinho, né? Sim, sim. Aqui passava o trem, né? Passava o trem. Na época tinha... Tem uma estação e lá tem a igreja São Judas Tadeu. E aqui agora, onde pertence para a maçonaria, né? Esse é o espaço da maçonaria. Temos também a igreja universal, que faz parte também nesse complexo aqui. Aqui temos o Sindicato Rural, que fica da parte direita, que pertence pro centro. Rádio Cultura MFM. Isso faz parte já do centro. Associação Antioalcoólica. Associação Antioalcoólica. O Senai, que também faz parte. O Senai faz parte do centro, né? Temos a Indústria Gráfica Contal, que há muitos anos, né? Está em atividade em Monte Alto. Um pouco da visão da Vila Municipal. E aqui temos o Clube Turcão 2. Turcão 1. Turcão 1. Centro de Convivência. Aparecido Carvalho, Fio, né? E aqui temos toda a paz com o Turcão 1. O Sindicato da Fábio Borracha. E o cabeleiro... Metalúrgico. Metalúrgico, né? Metalúrgico. Também temos o Betinho. E vocês têm um privilégio. Está bem próximo também aqui da estação rodoviária. Sim, sim. Aqui na Duque de Caxias com a 15 de maio temos o Lions Clube de Monte Alto. Agora... Isso. E ali o Sindicato da Borracha. Sindicato da Borracha. Do lado esquerdo temos a Guarda Municipal. Sim. E a Câmara Municipal aqui agora... Cozinha Piloto. Cozinha Piloto que faz parte da Vila Municipal. E aqui a gente vai encerrar agora com a parte da Câmara Municipal, né? E vem o Centro Cívico aqui. E aqui a gente desce a Rua dos Diamantes. Isso. E aqui a gente vai finalizar esse trabalho na Vila Municipal. Importante Vila. Temos a Central de Alimentos. Obrigado, José Vicente, por ter colaborado com essa reportagem. E muito obrigado aí por estar mostrando um pouquinho da importante Vila Municipal de Monte Alto SP. Com certeza, José. Estamos aí para dar um apoio, para contar um pouco mais da história desse bairro. Não sou muito antigo aqui, mas vim participar dessa comunidade. Estou aqui já uns 15 anos. Peguei uma casinha aqui. Que era do final do seu Vitório. Reformei ela inteira. Estou morando aqui hoje. Muito obrigado, José. Hoje faço parte dessa comunidade. Tudo de bom, viu? Obrigado, garoto. Tchau, tchau.